Muito bom dia. Bem-vindos a essa conversa sobre a reunião da Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que começa no dia segunda-feira, agora dia 30, e se estende até o dia 11 de dezembro. Eu acho importante mencionar para vocês alguns aspectos, depois o ministro Rafael poderá complementar, no sentido de que um anúncio importante, que inicialmente essa conferência será aberta por um segmento de cúpula, no dia 30, segunda-feira, do qual participa a presidenta Dilma Rousseff. Nesse segmento de cúpula, as informações recebidas da presidência francesa, da presidência da Conferência das Partes, que será responsabilidade dos anfitriões, dos nossos amigos franceses, já estaria prevista a participação de pelo menos 140 chefes de Estado e de governo. Então, é uma informação importante, porque ela marca justamente esta mobilização que hoje ocorre com vistas a um resultado de êxito na Conferência de Paris. Eu gostaria de abordar aqui alguns temas que espelham o contexto e espelham as posições do nosso país com relação à conferência. Em primeiro lugar, nós estamos indo para Paris na expectativa de podermos alcançar um acordo que possa fazer frente, possa ser a resposta multilateral a todo o desafio que representa a mudança do clima e inaugurarmos uma nova fase do regime da Convenção 4. Regime esse, hoje já existente, mas que acordamos todos os países em torná-lo mais robusto, torná-lo mais amplo e nós esperamos que esse acordo possa marcar justamente, seja marcado pela ambição. Um segundo elemento que eu gostaria de colocar é de que a nossa expectativa é de que a Conferência das Partes agora em Paris, ela tenha uma marca fundamental, que seja de que ela definitivamente contribuiu para que o regime multilateral esteja e continue centrado na Convenção 4 e seja uma conferência marcada justamente pela conferência que marcou o fortalecimento, iniciou esse movimento efetivo de efetivo fortalecimento do regime. E que o Brasil, como é tradicionalmente a sua posição, eu acho que é importante destacar, o Brasil, ele fará, continuará promovendo o entendimento, o Brasil é um país reconhecido pelas demais delegações, no sentido do nosso amplo diálogo, da nossa ampla interlocução com todos os atores das negociações. Então, o Brasil vai continuar trabalhando na linha da promoção do entendimento, na linha da promoção do consenso, que permita justamente que esse acordo seja essa nova etapa do regime internacional sobre mudança do clima. Um outro aspecto que eu acho que é importante se dizer é que, além do objetivo de que a Conferência chegue a ter, alcançar esse novo acordo, esse acordo deverá ser orientado com base em decisões anteriores da Conferência das Partes, que esse acordo seja orientado no sentido de que as ações que venham a ser conduzidas pelos países consigam conter a elevação da temperatura média global da Terra em 2 graus Celsius. Então, esse é um aspecto, esse é o objetivo central do novo acordo. E, obviamente, um acordo que venha a ser, tenha que ter o caráter universal e um caráter legalmente vinculante. Um outro aspecto que eu acho que é importante ter em conta é de que o regime hoje, o regime que se espera saia de Paris, ele tenha, possa ter os meios de implementação suficientes ou condizentes com os desafios da mudança do clima. É importante que esse, que haja, do nosso ponto de vista e de vários outros países, que haja uma previsão financeira robusta, que haja um entendimento sobre a questão de transferência de tecnologia e haja também entendimento sobre a necessária e indispensável capacitação dos países em desenvolvimento para cumprir com seus compromissos. É importante que haja isso, mas, como o novo regime instaura essa maior amplitude de ações na área de mitigação, o que é fundamental para o êxito dessa nova etapa dos esforços multilaterais? é de que a diferenciação seja, nitidamente, faça parte deste novo acordo. Justamente porque países que antes não tinham obrigações vinculantes, agora terão obrigação no cumprimento de suas metas. O Brasil, já a partir da última conferência das partes na cidade de Lima, o ano passado, na vigésima conferência das partes, justamente sobre esse aspecto da diferenciação, ele apresentou uma proposta inovadora, no sentido de que haja o que ficou sendo conhecido como a questão da diferenciação concêntrica, que ele permita, no sentido de que o centro, o círculo central, seja aquele em que os países, seja composto por aqueles países com maior obrigação, com maiores compromissos e compromissos mais marcados com relação ao regime, e também que haja uma, que esse novo, que essa modalidade de diferenciação que o Brasil propõe, que ela seja marcada sempre por um caráter evolutivo nas posições dos países e seja, obviamente, embasada num espírito de cada vez mais ambição nas ações. Então, essa é uma... Porque o Acordo de Paris e esse fortalecimento do regime, ele não termina na Conferência de Paris, ele começa na Conferência de Paris, e o novo acordo começará a ter vigência a partir do ano de 2020. Então, de 2020, em anos sucessivos, em períodos sucessivos, a nossa expectativa é de que haja condições para que os países possam progredir, possam avançar nas suas contribuições para enfrentar a situação climática. Especificamente com a questão de financiamento, já a partir da Conferência de Copenhagen, os países desenvolvidos se comprometeram a colocar, a disponibilizar um montante de 100 bilhões de dólares anualmente, 100 bilhões de dólares esses até o ano de 2020, e esses 100 bilhões de dólares seriam provenientes de várias fontes, tanto de recursos públicos dos países desenvolvidos, como também a partir de financiamentos ou de ações financeiras do setor privado, e, obviamente, também incluindo as instituições financeiras internacionais. Esse é um tema bastante ainda por decidir-se em Paris, e nós esperamos que possa haver um compromisso dos países desenvolvidos, condizente não apenas com a mobilização que hoje ocorre em matéria de mudança do clima, mas também condizente com os desafios e as propostas que hoje vêm sendo colocadas, as contribuições que vêm sendo colocadas pelos países em termos de metas que pretendem alcançar a partir de 2020. Um último aspecto que é importante mencionar é que o Brasil vem trabalhando para que esse acordo possa ser caracterizado por quatro aspectos. Um, que ele seja justo, no sentido de que ele possa efetivamente, possa tratar adequadamente toda a questão da diferenciação, que possa levar em conta a responsabilidade histórica, porque a situação do clima hoje, ela não é decorrente apenas do que ocorreu no ano passado ou há dez anos. É uma situação que já decorre desde o início da Revolução Industrial, onde países desenvolvidos que tiveram um desenvolvimento anterior na economia mundial puderam efetivamente, ao emitirem muito a partir das fontes de energia usadas na época, puderam efetivamente desenvolver-se, darem saltos tecnológicos e oferecerem às suas populações melhores condições de vida. Então, essa responsabilidade histórica, essa justiça que nós nos referimos, ela decorre muito dessa responsabilidade histórica daqueles principais causadores da situação climática hoje. Os outros aspectos que nós achamos fundamentais é de que ele seja equilibrado, equilibrado no sentido de que ele não seja um acordo apenas centrado na questão de mitigação, apenas centrado na questão de redução dos gases de efeito estufa, mas ele também seja robusto no sentido dos... em medidas com vistas à adaptação dos países, para que os países possam ser mais resilientes, mais resistentes e se adaptem à situação... da nova situação do clima e do aumento da temperatura global. E, obviamente, também equilibrado, no sentido de que ele deve também ter dispositivos, como eu mencionei, a respeito dos meios de implementação. Então, equilibrado no sentido de que ele deve conter cláusulas robustas de mitigação, adaptação e meios de implementação. Outros dois aspectos que nós reputamos como fundamentais são a questão da ambição, ambição no sentido de que os países possam efetivamente, a partir dos últimos... dos resultados do que a ciência vem revelado, e a concentração crescente de gás de efeito estufa na atmosfera, os países possam ter mais ambição no sentido de encontrarem essas metas e que possam ser trabalhadas com uma perspectiva de longo prazo em todos os três aspectos que eu mencionei. E o último aspecto que nós achamos importante, além da justiça, do equilíbrio, da ambição, é a questão que o acordo deva ser duradouro, no sentido de que nós temos que virar a página de um momento excessivamente longo do nosso ponto de vista, em termos de legislar, e ele passe efetivamente a uma fase de implementação e ele dure e perdure ao longo do tempo. Um último aspecto que eu gostaria de mencionar, e depois eu convidaria o ministro Rafael para fazer alguns comentários adicionais que julguem necessários, é a questão de que nós não estamos indo para Paris animados em sairmos de Paris com um acordo minimalista. Nós não estamos indo para Paris apenas para chegarmos a um entendimento em que sejam adiadas as decisões fundamentais para essa nova faceta, essa nova versão do regime da Convenção Quadro. Então, nós não queremos um acordo minimalista, que ele apenas adie, procrastine, as decisões que sejam necessárias, mas, ao contrário, nós queremos que esse acordo seja, de novo, robusto e possa atender as aspirações e as necessidades dos países com relação à situação do clima. Seriam esses alguns dos comentários iniciais que eu gostaria de mencionar. Eu convido o Rafael, então, para complementá-los. Obrigado, bom dia a todos. Eu acho que você já disse tudo, José Antônio. Eu acho que é só importante frisar de forma muito clara que nós estamos falando nessa fase de um aperfeiçoamento do regime. A Convenção, ela é imutável, nós tivemos, como dizia o subsecretário, desde 92, um período muito claro de engajamento do mundo em relação à problemática do clima. Mas o que aconteceu? A partir do momento em que se passou efetivamente por uma fase de implementação com o protocolo de Kyoto, percebeu-se imediatamente que a não inclusão, ou voluntária, ou pelas dinâmicas do próprio regime, de alguns dos principais emissores na dinâmica de implementação do regime, não tornaria esse regime perfeitamente efetivo. Então, agora nós estamos inaugurando uma fase efetivamente global. A participação é de todos. Vocês terão acompanhado o ciclo de apresentação de NDCs. Um número, eu acho que além de 160 países, dos 195 que são parte da Convenção, apresentaram NDCs. O Brasil anunciou a sua, como vocês sabem. A senhora Presidenta da República fez o anúncio em setembro, durante a cúpula do desenvolvimento sustentável em Nova York. E, com isso, nós inauguramos justamente essa fase de implementação global. Mas é uma implementação não apenas do aspecto da mitigação, mas do aspecto crucial, sobretudo para os países em desenvolvimento, da adaptação. E não se pode fazer nem mitigação, nem adaptação sem, digamos, acessar de forma adequada os meios de implementação. O que são os meios de implementação? São acesso ao financiamento, acesso às tecnologias necessárias, e acesso à capacitação em todas as formas necessárias para a governança do país, e para também atender aos requisitos que virão desta nova fase do regime. Então, não é habitual, como vocês sabem, que uma conferência das partes conte com um segmento presidencial. Isso está ocorrendo porque o Acordo de Paris efetivamente deve ser uma etapa crucial para o regime. E o Brasil é um país que está apostando, aliás, desde 92, como vocês sabem, a convenção vem da Rio 92, de forma muito clara, muito direta, em um regime multilateral forte, sólido e efetivo para a mudança do clima. Talvez duas palavras sobre a delegação brasileira. Como sempre, a delegação brasileira, ela reunirá membros, não só do executivo, do legislativo, do judiciário, mas também integrantes da sociedade civil. O Brasil é um dos poucos países que integra na sua delegação representante da sociedade civil, porque nós acreditamos que essa é uma forma não só de tornar as nossas posições mais legítimas e promover a conversa de forma mais democrática, mas também dar o exemplo da representatividade que as delegações devem ter. Então, vocês, como em cópias anteriores, verão que a delegação brasileira pretende ser a mais representativa possível. E é claro que, com tudo o que aconteceu recentemente em Paris, será um desafio, mas um desafio que será enfrentado de forma absolutamente direta pelo Brasil, não só no plano da negociação, mas no plano da representação também em todos os níveis de governo e da sociedade civil. esse acordo, ele, obviamente, nasce com esse elemento bottom-up, que são as NDCs, e o que se fará a partir de Paris, como dizia o José Antônio, Paris é o início, não é o fim, é o mandato para você introduzir o elemento top-down, quer dizer, o elemento efetivamente multilateral, porque o que você tem até agora são as manifestações nacionalmente determinadas dos países. Isso não é, isso é claro, é, digamos, a porta de entrada do acordo, mas isso não é o acordo em si. O acordo é um acordo multilateral, não é apenas a reunião de vontades nacionalmente determinadas de 195 países. Então, a visão do Brasil é, nós estamos agora iniciando o elemento efetivamente multilateral do acordo. Eliana Oliveira, do Globo. Só uma dúvida que eu tenho, nessa parte de financiamento e implementação, espera-se a ratificação desse compromisso de 100 bilhões por ano para serem usados antes de 2020, ou seja, para os países se adequarem nos desenvolvimentos, é isso. E outra coisa, vai existir espaço, desculpa-me a ignorância, nessa reunião para se discutir, por exemplo, vai ter revisão periódica das metas, ou então, vai se taxar emissões, ou pode haver desculpa lá na frente de novas barreiras por causa de questões ambientais, assim, isso também teria algum espaço? A questão desse financiamento, eu acho que é bom colocar, que o compromisso hoje que os países desenvolvidos tiveram, ele se limitava até 2020, até 2020, esses 100 bilhões de dólares, provenientes de várias fontes, tanto públicas como privadas, ou multilaterais, ele se limitava até o ano de 2020. O que que acontecerá, e esse é um dos pontos de grande discussão e de muito complexa solução, é o fato de que alguns países ainda relutam, alguns países envolvidos ainda relutam em não apenas o que que eles se comprometerem para montantes para depois de 2020, mas exatamente o quanto a partir de 2020. Então, esse é um aspecto. A nossa visão é de que apenas haver uma rolagem desse compromisso até 2020 para pós-2020, ele é naturalmente insuficiente para atender as necessidades. Tu mencionaste a questão de revisão do acordo, do acordo dos compromissos. esses compromissos, eu acho que é bom esclarecer, eles, um, eles deverão ter vigência a partir de 2020. Essas contribuições, como são as ações previstas das contribuições nacionais, começarão a ter aplicação após o ano de 2020. e esse é um outro aspecto que ainda não está suficientemente decidido, é se os ciclos de implementação que se vem trabalhando, e elas são, como mencionou o Rafael, colocadas nacionalmente por definição doméstica dos países, há países em que os planos são, no sentido de que essas contribuições, elas terão um ciclo de cinco anos e outros países ciclos de dez anos. Então, é um aspecto ainda por definir dentro do acordo. E quais serão os mecanismos que serão consagrados com questão de revisão, com questão de monitoramento e a questão de como reportar isso multilateralmente. Então, esse é um ponto ainda sendo muito trabalhado, ainda é um tema que eu não sou equivocado em dizer que é um tema extremamente controverso nas discussões, justamente porque faz muito pouco tempo que nós tivemos uma orientação por parte da Conferência das Partes no sentido de como deveriam ser esses mecanismos. E esses mecanismos ainda começam essas novas facetas de revisão e de monitoramento e de reportar, elas ainda estão em início de implementação. Simplesmente zerar isso tudo, colocar, anular aquilo tudo e passar daí, construir uma nova sistemática pode ser muito difícil. Eu digo isso, mas também digo, também afirmo a disposição do Brasil e a... porque o Brasil favorece que as ações sejam, possam haver ciclos de revisão em períodos de cinco anos. Então, esse é um aspecto, mas justamente períodos de cinco anos, porque ela permite que os países, principalmente os países em desenvolvimento, possam ter o tempo suficiente para entrar nesse novo, nessa nova fase do regime e possam também melhor definir as suas ações e o que necessitam. Tudo que o Brasil vem apresentando e toda a ação que o Brasil apresentará, ela sempre aponta para o aumento da ambição. E aumento da ambição é-se que necessariamente requererá, não apenas o provimento dos meios necessários, mas também o tratamento diferenciado para os países em desenvolvimento. Você está falando de taxação? Não, não estou falando de taxação, taxação, a questão de ambição. Mas como você respondeu, taxação? Taxação ainda é um outro tema que não está definido, como que, se isso terá um tratamento multilateral ou se essa questão terá um tratamento nacional em cada país. A posição do Brasil, A posição do Brasil, o Brasil tem, ver essa questão da taxação, taxar novos impostos, é uma situação bastante complexa em qualquer país do mundo, o Brasil não se exclui dessa situação, e a questão é ver se uma possível taxação, ela não pode ter efeitos ou distorsivos ou causar, ter injustiças construídas a partir deles. Então, nós temos que ter muito claro que essa, que esse, é uma taxação apenas para quê? Para levantamento de fundos, ela é apenas uma taxação para que permita uma, um equilíbrio de situações, então, isso tudo são, são temas que nós, que vêm sendo discutidos e que nós temos que ter muito claro aonde aponta. Falta só barreiras, não é? Não, esse acordo não é um acordo comercial, é um acordo comercial, nós, é claro e está patente nas posições que o Brasil defende, que nós não defendemos que esse acordo deva prever barreiras, barreiras comerciais. Evidentemente que são preocupações que nós temos, são constantes na nossa atuação, mas não é o que vai ser discutido. Talvez um comentário geral, este é um acordo sobre desenvolvimento sustentável e se você vir a convenção diz claramente que a prioridade para os países em desenvolvimento é a erradicação da pobreza. Essa filosofia nos indica que não estamos falando aqui de formas de deixar países em desenvolvimento de uma forma, enfim, a competitividade, tudo que afeta o desenvolvimento dos países, sobretudo dos países em desenvolvimento, é algo que tem que ser conciliado com as medidas sobre o preço do clima. Não é um acordo que é uma espécie de uma forma de você simplesmente taxar países ou deixá-los numa situação, digamos, do ponto de vista do comércio internacional, por exemplo, de forma desvantajosa. O Brasil nunca aceitaria esse tipo de provisão. Zé Flávia, da Folha de São Paulo. Duas dúvidas, uma simples, em relação a esses recursos, eu queria entender melhor que tipo de ações esses recursos, em que tipo de ações eles são empregados? Esses recursos, eles são 100 bilhões que foi mencionado até 2020, eles são utilizados em que ações? E só esclarecer, o senhor mencionou que, na visão do Brasil, a rolagem desse compromisso é insuficiente, quer dizer, a intenção é que esse valor seja acima disso, há uma estimativa do que vocês defendem esses recursos e só entender um pouco a agenda em si e propriamente, não sei se vocês detalharam aqui a agenda da presidente, da delegação brasileira, quais são os principais dias de negociação, enfim, um pouco melhor a agenda mesmo do evento. Com relação a esse último tema, o calendário e a agenda da presidência da República é definido lá pelo Palácio do Planalto e, efetivamente, o que se prevê é a sua participação no dia 30, no segmento de cúpula da reunião, que se restringirá apenas à própria segunda-feira. Então, nesse segmento presidencial, no segmento de cúpula, estão previstos pronunciamentos por parte dos países que lá estarão, neste nível e, obviamente, haverá uma série de eventos e de contatos bilaterais que serão desenvolvidos a partir de encontros que ocorram entre os chefes de Estado. Então, a agenda ainda está sendo concluída e deverá prever encontros com outros líderes e esse pronunciamento a que eu me referi. No domingo, já nós teremos o início dos encontros e das reuniões para a negociação do acordo. Então, esse é um pouco o calendário do início das ações das ações de negociação e nós estaremos, então, já a partir do domingo, trabalhando o texto que é importante mencionar, que hoje existe um texto, um projeto, uma minuta de acordo que está no portal da Convenção e sobre o qual nós estaremos trabalhando e dirimindo as diferenças que hoje estão plasmadas nessa minuta de acordo. com relação ao que eu me referi como a insuficiência, simplesmente a rolagem desse, hoje o compromisso são dos países de prover esses 100 bilhões de dólares anuais até 2020, proveniente de várias fontes, não apenas de fontes de recursos públicos, mas também privados e de recursos de organismos internacionais. A insuficiência decorre da própria magnitude e das ações que foram colocadas pelos Estados-partes nas suas contribuições nacionais. Se os 100 milhões de dólares ele é altamente insuficiente no sentido de poder permitir que os países não só trabalhem nas suas contribuições nacionais, nas suas vertentes de mitigação, como também de adaptação. Então, o que nós estamos defendendo é o fato de que esses recursos eles devam ser ampliados justamente para permitir que os países em desenvolvimento não possam fazer frente ao que pretendem executar. os países em desenvolvimento defendem nas negociações é que você tenha dinheiro que seja efetivamente para clima e não seja uma confusão do dinheiro que já é uma obrigação dos países desenvolvidos proverem para ajuda oficial ao desenvolvimento ou para outras ações no campo ambiental, por exemplo, preservação da biodiversidade. Então, a questão da transparência e como ela será definida na questão do financiamento é absolutamente central, como também a definição melhor do papel que o Fundo Verde para o Clima, o Green Climate Fund, vai ter como principal mecanismo de financiamento de ações tanto de mitigação como de adaptação e a efetiva capitalização desse fundo que atualmente está em 10 bilhões de dólares, portanto, muito abaixo do que seria adequado para as tarefas de mitigação e adaptação. Bom dia, sou o Damian Broklavski da agência France Press. O acordo, o potencial acordo é evidentemente de longo prazo, mas eu queria saber qual é a mensagem que leva o Brasil sobre o que aconteceu com o desastre ambiental da Mariana. Minas Gerais. Qual é a mensagem que leva aí a delegação sobre esse acontecimento e também se tem alguma avaliação sobre se isso enfraquece ou não ou fortalece a posição do Brasil para as negociações? Aqui não vamos confundir as situações. O acidente de Mariana trágico e as consequências que nós conhecemos ou começamos a conhecer, eles não têm a ver com o clima. esse acidente não tem impacto climático. Ele é um acidente ambiental de proporções, mas não é um tema de clima, é um tema ambiental. O que, o outro ponto que tu te referiste é com relação a se isso resta credibilidade à delegação brasileira nas suas ações. eu colocaria isso como um inequívoco não, não tem a ver, uma coisa não tem a ver com a outra. Acidentes ocorrem e acidentes são tratados. As responsabilidades serão atribuídas e as ações vêm sendo tomadas justamente nesse sentido. E agora começa um trabalho de como remediar, de como superar esse acidente ambiental ocorrido lá em Mariana, com impacto em toda uma bacia hidrográfica. Então, esse trabalho é diferente, insisto que ele não tem a ver com a questão da nossa credibilidade negociadora, a nossa credibilidade negociadora, ela decorre, ela é proveniente não apenas das posições e da linha de atuação que os negociadores brasileiros levamos, o tipo de atuação que é desenvolvido, mas também em termos das ações que são empreendidas pelo governo brasileiro para essa situação do clima. É bom não esquecer o tanto que o Brasil já fez em caráter voluntário na situação do clima, a redução marcada das nossas emissões nos últimos anos, é um feito que é reconhecido pelos demais países e esse feito, sim, a partir do exemplo, a partir da ação e que gera esse tipo de credibilidade. E além das ações que vêm sendo feitas, vêm sendo empreendidas no passado, onde o Brasil reduziu não apenas em termos percentuais, mas em termos absolutos, uma das maiores reduções, se não a maior redução de emissões no mundo, o que ocorre é o próximo passo, onde a INDC brasileira é uma das mais robustas e uma das mais ambiciosas. Uma INDC é essa em que o Brasil não apenas deu continuidade à sua ambição, tendo uma meta de reduzir até 2025 37%, comparado com o que vinha ocorrendo até no ano base de 2005, e, num período subsequente, de 25 a 30, elevar essa redução até 43%. Então, essa meta em termos quantitativos e em termos da nossa ambição. mas mais do que tudo isso, do passado, das ações passadas, das ações que se planejam executar a partir de 2020, existe também uma nova tipologia de ação que o Brasil propôs. O Brasil, como país em desenvolvimento, ele inovou nesse aspecto, ele colocou uma meta que abrange o escopo da economia e não apenas uma meta setorial específica. e tampouco uma meta de desvio de tendência. O Brasil, o compromisso do Brasil, ele é aplicável para toda a economia e são metas absolutas. Luísa Martins do Estadão, tudo bem? Embaixador, eu queria saber, de forma bem simples, quais seriam, na opinião do governo brasileiro, os principais entraves e desafios para essa conferência e o que seria para vocês uma COP21 de sucesso? A COP21 de sucesso é termos um acordo, como eu mencionei, robusto, justo, equilibrado e ambicioso. Esse é o nosso objetivo. E eu prefiro colocar em termos positivos e não negativos, mas coloquei antes, há poucos minutos atrás, que não é a posição do governo brasileiro de sairmos da COP com um acordo, apenas um acordo minimalista, superficial, declaratório, onde as definições e as decisões que são necessárias e imperativas sejam adiadas para momentos subsequentes no tratamento desses temas pelas partes. Então, esse é, como eu mencionei, é o que nos orienta, é o que nos anima. Um acordo robusto e que seja eficiente. Eficiente no sentido de podermos, do que dali resulte, seja o caminho que os países, a base jurídica multilateral para que os países possam efetivamente conter a elevação da temperatura global em 2 graus Celsius. Tu mencionaste também a questão de quais são os temas. Nós estamos tratando aqui justamente todos esses temas que estão... Hoje, a minuta, o projeto de acordo que foi finalizado, colocado, a última versão desse acordo, ela foi alcançada em outubro, agora, na última reunião do processo de Durban e numa reunião na cidade de Bono, onde o secretariado da ONVCC tem sua sede. Então, é um texto, ainda por ser muito trabalhado, ele tem todas essas componentes, com a questão da componente da mitigação, as componentes de adaptação, as componentes de meios de implementação, a questão da transparência, a questão da diferenciação. Então, há temas que permeiam todo esse acordo, mas são temas fundamentais, justamente porque essa nova fase que se inaugura do regime, ela deverá requerer todo o equilíbrio e a justiça nessas suas ações. Então, o acordo em si, ele tem, é muito difícil eu dizer que não, este tema é o fundamental, todos os temas são fundamentais, nós estamos postulando por um acordo que seja, que permita ações progressivas, ações mais ambiciosas ao longo do tempo, como que poderão essas ações se materializar se não há meios de implementação? Como que nós poderemos fazer, ter um acordo que avance, cuja implementação avance as ações nacionais, se a questão da equidade não é tratada? Então, todos esses temas estão absolutamente vinculados um com o outro. Eu tenho uma dúvida sobre o que dá, sobre a questão da força legal do acordo. O John Kerry, alguns dias atrás, falou que nos Estados Unidos isso não vai ser um tratado, não tenho ilusões de que vai ser um tratado, mas, aparentemente, ninguém disse que seria um tratado. Agora, se não é um tratado, como é que ele ganha dentes? Como é que você obriga cumprimento? Enfim. Bom, Cláudio, a primeira coisa é um acordo sob a convenção. Portanto, a convenção é um tratado. Nós estamos aperfeiçoando o regime através de um instrumento legal sob a convenção. então, não há nenhuma dúvida na visão do Brasil sobre a natureza legal do que nós estamos fazendo. O que, obviamente, chama a atenção é você ter a possibilidade de participação global efetiva, portanto, um acordo sobre a convenção que possa, efetivamente, ser implementado por todas as partes. e a fórmula que, uma das fórmulas que está sendo discutida é você não incluir as metas no acordo em si. As metas, que, aliás, são nacionalmente determinadas, elas fariam parte de um anexo ou, enfim, um apêndice ao acordo que não daria a elas a, digamos, inclusive, a obrigação de outros países de ratificarem as metas de países que não são as próprias. Então, todo o país fez um processo de INDC, todo o país sabe como deverá implementar esse regime de obrigações no campo da mitigação, da adaptação e dos meios de implementação. Você capturar isso de forma multilateral é algo que será feito de forma a possibilitar efetivamente a implementação do regime. Então, eu não posso te antecipar, obviamente, qual será o resultado, porque isso dependerá da negociação entre os 195 países, mas há uma convergência muito grande para uma fórmula que permita a efetiva implementação das metas nacionalmente determinadas de forma multilateral. Para verificação, vai ter que ser, vai ter que constar no qual está no méxico? Não, o MRV, toda a parte de transparência, é claro que tem que fazer parte do acordo, pelo menos essa é a posição do Brasil. E tem que também ter, lembramos aqui uma vez mais, que para a maior parte da humanidade é a primeira vez, desde 92, que países em desenvolvimento são chamados a empreender ações de mitigação. Então, tem que haver uma capacitação institucional, não tem que ser um favor de nenhum país, tem que ser uma coisa que o próprio regime possa prover e tem que ser algo que, pelo menos nesse período inicial de convergência, permita aos países que ainda não têm essa governança plena, de implementar, claro, de uma forma sólida, de acordo com os requisitos da ciência e, como o Brasil sempre defende, com absoluta integridade ambiental. Fechar esse círculo, é claro, entre 195 países não é algo fácil, mas é algo factivo. Ok. Bom, muito obrigado pela presença de vocês.